Oi pessoal, tudo bom? Então o vídeo de hoje é Diário de Rakuten, mês 7 e mês 8. Vou explicar por que mês 7 e mês 8. Eu não gravei o vídeo no mês 7 porque eu tava esperando o resultado dos exames de sangue. E daí quando eu sei o resultado, aqui teve o furacão e acabou a luz, eu fiquei sem luz e daí não deu. E agora já tá quase completo o mês 8, então eu vou fazer os dois vídeos juntos. Começando no mês 7, eu tava tomando um comprimido por dia, 20mg, e um comprimido de meticortem por dia, que é um anti-inflamatório. Ok, tava tomando, foi tudo tranquilo, o dia, efeitos colaterais, a mesma coisa, só minha boca que tá bem seca. E só isso, comparado ao mês 6, eu achei que melhorou um pouco. Ok, aí eu fiz os exames de sangue e mandei pra minha dermatologista e a gente conversou por e-mail. E no exame de sangue ficou tudo certo, tá tudo certo. E eu perguntei pra ela se eu podia aumentar a dose, como que a gente ia fazer. E agora, a partir do mês... Terminou o mês 7, agora no mês 8 eu tô tomando comprimido de segunda a quarta e sexta. Eu tomo dois comprimidos por dia e o resto da semana eu tomo só um comprimido por dia de Hoa Kutam. E eu continuo com o anti-inflamatório. Eu vou pedir pra ela se dá pra tirar o anti-inflamatório, porque eu não tô tendo muita espinha assim. Mas é isso, de efeitos, mesma coisa, só a boca seca. E minha pele seca também, mas nada demais. Eu tô com... Eu tive uma espinha aqui que inflamou ontem, mas eu tenho bastante marquinha. Tipo, essa aqui é uma marca. Eu já chego mais perto pra vocês verem. Então... Eu acho que tá tudo certo. Eu não vou... Era pra eu terminar nesse mês, 8 meses de tratamento. Mas como eu diminui a dose, vão ser mais meses. Eu não sei quando vai terminar, mas até lá os vídeos de Hoa Kutam vão continuar. Eu fiquei satisfeita que meu exame de sangue deu tudo certo. Mas eu não tô muito satisfeita com o resultado, porque vocês vão ver que não tá bom ainda. Pra 8 meses de tratamento eu acho que já devia tá melhor. Mas enfim, deixa eu chegar mais perto. Eu vou dar um zoomzinho aqui. Zoom. Ó, minha testa já tá, tipo, limpinha. Só tem uns cravinhos, assim. Meu nariz também já tá quase sem nada. Aqui, esse é o problema. Aqui, isso é uma mancha. Isso aqui era uma espinha que agora secou. E eu tenho bastante cravinhos. E meus poros estão grandes. Ó, isso é uma mancha. Meu queixo. Tá sem nada. Antes eu tinha muito cravo aqui. E esse lado. Mancha, 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 mancha. E eu tenho esses cravos que me dão tanta agonia, gente. Dá vontade de espremir, ó. Então, deixa eu tirar o zoom da minha cara. Então é isso. Me contem aqui nos comentários como tá sendo o mês de vocês. Mês que vem eu vou fazer certinho. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.